Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe 10 unhas decoradas super fáceis, lindas Tem assim de vários estilos, tem desde unhas galáxias, unhas românticas, unhas minimalistas Eu não tenho unhas minimalistas Unhas clássicas, enfim, tem de todos os estilos, eu espero muito que vocês gostem Não esqueça de me contar aqui embaixo qual foi o seu favorito E são 10 ideias diferentes que você pode usar apenas em uma unha e usar as outras unhas de uma cor só Aí fica como uma filha única, bem discreto e lindo Essa é a versão 3 do vídeo, já teve a versão 1, 2, essa é a terceira Se atingir 15 mil likes eu posso fazer a quarta versão de 10 unhas decoradas, lindas e fáceis Então vamos lá estourar esse botão de like, todo mundo dando like E se você é novo por aqui não esqueça de se inscrever no canal Eu tô postando vídeos todos os dias agora no mês de junho e eu te espero amanhã, tá bom? E vamos lá conferir o vídeo! Então vamos lá, eu sempre começo passando uma base fortalecedora em todas as unhas pra ajudar a proteger E vamos começar pelo dedão de uma das mãos Eu vou passar 3 camadas desse esmalte azul clarinho Ele vai ficar assim E aí na metade da unha eu vou passar em diagonal um esmalte azul marinho Não precisa ficar bem retinho Porque entre as duas cores a gente vai passar bolinhas brancas com esmalte branco e um boleador E vai ficar assim super fofo e bem rápido e fácil, né? Pra unha do dedo indicador eu vou passar um esmalte branco, só com uma camada já deu E aí com o esmalte rosa neon eu vou fazer uma bola maior bem no centro da unha Na verdade perto da cutícula, mas bem na metade E depois eu vou fazer várias bolinhas, assim, vou fazer 3 bolinhas ao redor dessa bolinha grande, sabe? E vai ficar assim super linda Vamos pra próxima Eu vou passar um esmalte preto em todas as unhas Eu passei duas camadas E aí eu vou pegar um esmalte branco e uma esponjinha e vou passar por cima, assim Vou fazer como se fosse dois riscos em diagonal e na pontinha Por cima do branco eu vou passar um esmalte azul Pode ser um azul marinho, não tão escuro Depois eu venho com o azul mais escuro Passo também na esponjinha E aí eu passo por cima, assim, bem... um desenho bem abstrato, sabe? Você vai passando como você acha melhor Essa é a unha galáxia, então não precisa ser nada muito perfeito E aí por cima eu vou passar um esmalte de paete branco e depois um preto e vai ficar assim super lindo A próxima unha eu vou pintar com esmalte rosa, ele é mais fluorescente também E aí eu vou pegar um esmalte branco e com o boleador a gente vai fazer corações É bem fácil de fazer, eu faço duas bolinhas e vou arrastando, ligando a pontinha uma na outra Então eu fiz três corações, um mais pra baixo, um mais pra cima E com um esmalte fino longo eu fiz um cabinho ali no coração E ficou assim bem romântico Na unha do Mindinho eu passei duas camadas de esmalte amarelo E com um palito de dente, um palito de unha, assim, esses palitos de laranjeira E um esmalte rosa eu fiz várias bolinhas formando florzinhas, mas bem fininhas E com esmalte roxo eu também fiz E depois eu com esmalte amarelo eu fiz um miolinho, assim, mas é algo bem fácil Você só faz cinco bolinhas, assim, uma do lado da outra formando uma florzinha É um desenho bem prático e rápido de fazer E aí depois é só finalizar tudo com extra brilho, pras unhas durarem bastante E estão prontas as primeiras cinco unhas decoradas da primeira mão E agora vamos pra outra Então eu vou passar esmalte branco na unha do dedão, do outro dedão, né? E aí agora a gente vai usar alguns tons de rosa Eu vou começar por um rosa mais clarinho e um pincel fino longo E vou desde a cutícula, assim, em direção ao fim da unha Eu vou fazendo alguns desenhos na vertical Depois eu peguei um esmalte de glitter e fiz a mesma coisa E depois eu peguei um esmalte pink e fiz a mesma coisa em espaços que estavam mais vazios E fica um desenho, assim, bem abstrato, fácil de fazer E que dá um tchan já nas unhas, né? Na unha do dedo indicador eu passei esmalte branco E com a ajuda de uma esponjinha eu passei esmalte azul na metade E na outra metade esmalte roxo E a gente fez uma unha em degradê, sabe? Eu passei algumas vezes esmalte na esponjinha e retoquei pra ficar um acabamento bem bonito Aí depois que eu já queria o resultado eu passei umas três, quatro vezes a esponjinha, tá? E aí pra tirar a textura da esponjinha eu passei um extra brilho Aí peguei um esmalte branco, um boleador, pode ser também palito ou grampo de cabelo E aí é só fazer as bolinhas brancas por cima desse degradê Fica um efeito bem lindo e você pode fazer com esponjinha de lava-louça mesmo No lado amarelo, sabe? Na unha do dedo do meio da outra mão, então eu passei esmalte branco E aí a gente vai fazer um arco-íris, essa unha vai ficar bem colorida Então com um boleador eu fiz várias bolinhas ali rente à cutícula Aí preenchi o que ficou pra cima ali de branco Depois eu peguei esmalte na cor laranja E aí eu fiz bolinhas assim na fileira de baixo É só ir completando com bolinhas, é super tranquilo de fazer E aí você pode fazer nas cores que você quiser Você pode fazer só de duas cores, pode fazer em degradê Dessa vez eu resolvi fazer nas cores do arco-íris Que tá super em alta e fica super lindo Uma decoração bem diferente, colorida, né? Se você não quiser chamar muita atenção, você faz só em uma unha Como filha única, né? E já fica um desenho super lindo E não tem segredo não, viu gente? É só ir fazendo as bolinhas uma do lado da outra E mudando de cor nas bolinhas de baixo E esse é o resultado final Agora pra outra unha a gente vai pintar de laranja, tá? Pode ser um laranja fluorescente Enfim, se você quiser mudar a cor não tem problema Aí com esmalte branco eu passei na metade da unha Mais ou menos em diagonal Aí com esmalte mais puxado pro lilás, azul Eu fiz um outro tracinho E depois com rosa também não precisa ser nada perfeito E aí eu peguei tintas de tecido na cor preta E contornei essas cores Porque daí vai dar a sensação de que é tudo um desenho diferente Que foi super difícil de fazer Mas na realidade é bem fácil Você pode mudar as cores também, tá? No mindinho eu passei duas camadas de esmalte preto Peguei um esmalte branco e um pincel fino longo E aí fiz um risquinho na lateral da unha Primeiro um risquinho na vertical E depois um risquinho na horizontal mais pra cima E aí colei também um strass ali com a ajuda de um extra brilho Prontinho, totalizamos 10 unhas decoradas super fáceis de fazer Eu finalizei novamente com extra brilho em todas as unhas E ficou assim, gente Olha só, 10, 10 decorações diferentes Fáceis de fazer Eu quero ver vocês reproduzindo e me marcando lá no Instagram Me conta aqui embaixo qual foi sua favorita E aí, gente? Gostaram? Não esqueçam de me contar aqui embaixo qual foi o seu modelo favorito, tá bom? Um beijão enorme E até amanhã Tchau! Tchau!